Secretário, o que a Simpima preparou para a Semana da Água e mais especificamente para o Dia da Água? Bom, o Dia da Água é comemorado no dia 22, mas a gente não vai ter sua atividade no dia 22, e sim no decorrer de toda a semana e hoje, na sexta-feira, nós estamos aqui no Parque Municipal do Maceió, fazendo esse trabalho de educação ambiental justamente referente ao bom uso da água, porque a água é o nosso maior tesouro. E a gente percebeu que as crianças ficavam curiosas de conhecer as nascentes, os lagos, que é uma forma de despertar, é uma forma de mostrar para elas a importância que a água tem. Sim, claro. Temos várias nascentes aqui, eles veem de onde é que a água brota, essa água que chega na nossa torneira, como também tem a parte não tão legal, que a gente está fazendo a limpeza do Riacho do Silva aqui, deles olharem o que acontece se a gente jogar o lixo em lugares indevidos. E a importância, mais uma vez, a educação ambiental da Simpima, trabalhar as crianças. Qual a importância disso? Por que especificamente as crianças? Bom, porque as crianças, é um trabalho fantástico, você vê, conversa com elas, é muito gratificante. E elas cobram dos pais, e elas serão o futuro da nossa cidade. Então, nada mais justo que a gente trabalhar, plantar uma sementinha com elas, que vai refletir no nosso futuro. Ontem, no trabalho que foi desenvolvido lá no Pontal, a gente percebia que as crianças estavam assumindo o compromisso de ser agentes multiplicadores. É isso que se espera também dessa turminha que está aqui hoje? Sim, é claro. Eles são como se fossem uns escoteiros, né? Uns policiais que cobram dos pais em casa, dos avós, dos tios. Então, isso reflete nas ações do dia a dia em casa. E é isso que a gente quer. A questão da educação ambiental partindo de dentro de casa para ir para a rua. Secretário, a SEMEL também está envolvida nessa programação da Semana da Água, né? Qual a importância disso? E o que a SEMEL está trazendo para essa programação? Isso, sem dúvida. Como vocês sabem, o programa Segundo Tempo pretende ir além do esporte. A gente promove o esporte para as crianças da Rede Municipal de Ensino no contraturno escolar, mas sempre que podemos a gente proporciona outro tipo de atividades. Foi assim durante todo o ano de 2013, com visita a museus, visita ao teatro, visita ao cinema, entre outras atividades. Em 2014 não poderia ser diferente e hoje estamos vendo um exemplo disso. Sendo comemorado o Dia Mundial da Água nessa semana, a Secretaria de Proteção do Meio Ambiente oferecendo uma série de atividades aqui no Parque Municipal e a gente trazendo alunos do nosso programa Segundo Tempo para participar dessas atividades. A grande maioria deles nem sequer conhecia o Parque Municipal de Maceió, então estamos dando essa oportunidade, que é justamente unir o útil ao agradável. Eles estão tendo uma bela manhã com muita educação ambiental e aproveitando para conhecer essa beleza que é o Parque Municipal de Maceió. Fabio, hoje o parque está recebendo uma turminha grande, várias crianças de várias escolas, dentro dessa programação da Semana da Água, né? Os estudos estão conhecendo as nascentes, os lagos e a importância da água nesse espaço que é da comunidade também. Qual a importância disso, aproveitando esse período de reabertura do parque, receber uma programação como essa? Na realidade, marcamos hoje a reabertura do Parque Municipal. Depois de oito meses, com o parque fechado, estamos reabrindo para o público. É uma coisa esperada por todos, pela população, por nós que fazemos parte do parque, da Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente. E, sem dúvida, estamos abrindo com força total, muito algo que se fazer ainda. Tem a comunicação visual do parque, que a gente vai estar trabalhando até o final do ano, projetos de atividades de educação ambiental, de música no parque, sempre existiu e a gente vai vir agora com uma nova mistura, com uma coisa bem interessante. Mas o parque, ele está reabrindo com algumas mudanças. Estamos revitalizando trilhas, limpeza de nascentes, de lago de jacarés. O jardim sensorial vem com a mudança, com o espelho d'água ali, com peixinhos, com plantas aquáticas. Então, assim, a gente está inovando, fazendo com que realmente os visitantes sintam essa vontade, essa necessidade de vir visitar o parque. E hoje, recebendo toda essa garotada, cerca de 200 crianças aqui, frequentando o parque hoje, para comemorar o Dia Mundial da Água. Érica, o que você acha aqui do Parque Municipal? Acho ótimo, porque nós temos bastante contato com a natureza. Isso é bom, porque nós que somos acostumados a estar lá, na cidade grande, prédios, e tudo aqui é ótimo, porque nós temos contato com as árvores, com os animais, rios e tudo. Aqui é ótimo, por causa disso, que nós podemos nos libertar aqui. Ok. E aí, a programação aqui é por causa da Semana da Água, né? E qual a importância, então, de cuidar da água e vir aqui para o parque? Porque a água é a nossa fonte da vida, então nós temos que cuidar bem da água, da natureza, de tudo. Nós temos que ter consciência que sem água nós não vivemos, então nós não podemos poluir, não podemos poluir nada, temos que cuidar, porque se Deus nos deu, nós temos que cuidar. Bom, nós trouxemos algumas oficinas, a gente está apresentando para eles o que é uma escola sustentável, como que pode ser construída uma escola sustentável, até porque é uma política também da Secretaria, a implementação da educação ambiental em todas as escolas da rede municipal de ensino, e o MEC também está propondo que as escolas apresentem projetos que através do PDE é sustentável, que é o Programa de Desenvolvimento da Escola, mas que pense em ações que promovam a sustentabilidade. Então, escolas que tenham coleta seletiva de lixo, reaproveitamento da água, hortas, aproveitamento da energia eólica, da energia solar, com uma boa iluminação, conforto térmico, várias ações que podem ser pensadas na escola que promovam a sustentabilidade, e que esses pais, ao levarem os alunos para a escola, eles também pensam em copiar essas ações para as suas casas.